Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz Olha só o que eu comprei, bem bacana, comprei lá no Aliexpress Isso aqui são alvos de aço rotativos, olha que legal Pra eu poder fazer vídeos bacana pra vocês, olha Bem completinho, vem esse aqui maior Vem esse outro aqui ó, bem pequenininho E vem esse aqui ó, são três tamanhos Bem bacana, já vem já com os parafusos Você tira aqui, coloca-se assim Ó, e aqui você, aqui já vem com a chave Pra você rosquear numa árvore, por exemplo, num toco Pra você atirar normalmente, quando ele estiver preso lá Você atira e ele gira, olha que show de bola isso aqui Gostei muito, vou fazer um vídeo pra vocês Três tamanhos aí, bem bacana hein Muito obrigado e até a próxima Tchau 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 Tchau